Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, da ouvir de Cristo a voz. Retinho os nomes, pois ficarem a aprender a estudar. E aprender a Jesus a amar. E aprender a Jesus a amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, da ouvir de Cristo a voz. Retinho os nomes, pois ficarem a aprender a estudar. E aprender a Jesus a amar. E aprender a Jesus a amar. Bom dia, crianças. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Bom dia, Betina. Bom dia, Dani. Bom dia, Cecília. Bom dia, Marco. Bom dia, João. E bom dia, Samuel. Bom dia, gente querida. Tudo bem? Hoje a tia Bia e a tia Marcela estão aqui juntinhas para falar uma coisa muito legal para vocês. Vamos ouvir? Vamos lá. Hoje a tia Bia vai falar sobre o Natal. Isso mesmo. O Natal a gente comemora, a gente fala sobre o nascimento de Jesus. Isso é um presente que Deus nos deu. É Jesus e é por isso que a gente celebra o Natal. Todo mundo aqui ganha presente, não ganha? A tia Bia ganha presente. Vocês também ganham presente. E Deus nos deu um presente. Esse presente é Jesus. E por isso nós somos muito gratos. E tem um diazinho que a gente comemora muito, que a gente se alegra muito. E a gente agradece por isso. É nesse dia que a gente celebra o Natal. Então, por isso, vamos agradecer a Deus por essa dádiva, por esse amor tremendo que Deus nos deu, que foi o seu filho Jesus. Vamos lá? Vamos, Sra. Marcelo, orar? Vamos. Vamos juntar as mãozinhas e vamos fechar os olhinhos. Oremos. Pai do céu, muito obrigada. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pelo nascimento de Jesus. Obrigada por tudo. Pelo papai, pela mamãe, pela família linda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Muito obrigada. Feliz Natal pra vocês. Um beijo pra vocês. A tia está aqui morrendo de saudade de vocês. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Brilhou a mão na lei E no berço de feno Sonho a floreter Deitado na ponte dura Que de berço serviu Jesus pequenino Nobrezinho dormiu No céu as estrelinhas Brilhavam além E no berço de feno Sonho a floreter